O secretário de segurança pública abriu a coletiva. Raimundo Coutrinho garantiu que o caso vai ser elucidado o mais rápido possível. O Estado, através da segurança, deve à família do empresário, bem como à sociedade. Essa é a obrigação nossa e a determinação também do governo do Estado. Até aí, tudo bem. O problema é que essa resposta, ao que tudo indica, está longe de ser dada. Foram 33 dias de expectativa para o resultado oficial dos exames feitos aqui no Maranhão e na Bahia. Mas, para a surpresa de todos, a análise laboratorial não conseguiu identificar a causa da morte do empresário. Uma equipe de peritos explicou aos jornalistas que morte natural e envenenamento são causas descartadas. O empresário Maurício Costa Gomes não apresentava agonia quando foi encontrado morto e a garrafa de água que estava junto a seu corpo também não estava com indícios de veneno. Eles acreditam na hipótese de asfixia, mas os exames não conseguiram constatar por causa do estágio avançado de decomposição do corpo do empresário. Até agora, há uma certeza. Maurício foi assassinado. Sugere ou enforcamento ou estrangulamento. Só que no exame estopatológico mais apurado da área, infelizmente, no corte macroscópico, a gente não conseguiu ver os elementos internos que confirmam esse surdo. Após a explicação da perícia dos Institutos Médico Legal e de Criminalística, o delegado responsável pelo caso esclareceu que as investigações nunca tiveram fim. Na manhã daquele dia, ele tem entrado em contato com a mãe dele e tem pedido o número da conta bancária dela. Na manhã daquele dia também, ele saiu de casa, anunciou que iria a um determinado local, na realidade, disse até o nome da pessoa que ele encontraria naquele local. Depois foi checado pela família. Essa pessoa sequer foi contactada naquele dia. O delegado disse ainda que a partir desses exames, tudo vai ser investigado. O envolvimento do empresário com políticos, com o ex-sócio e com a própria família. E nada será descartado? Nada. Nada é descartado. Nenhuma possibilidade é descartada. A viúva de Maurício assistiu a coletiva e espera pelo fim das investigações. Eu acredito que a polícia vai elucidar, pelo menos eu espero que isso aconteça, né? Até porque não vai amenizar o nosso sofrimento, mas vai pelo menos deixar a sensação de dever cumprido. Porque realmente quem fez isso deve ser punido.